David Maurício tem estado no centro da polémica. Em causa está o seu relacionamento com Daniela Ventura, iniciado no reality show Big Brother, que já cá fora não terá corrido da melhor maneira dada a infidelidade por parte de David. Numa conversa com Marie, Maurício abordou precisamente o assunto, confessando que não estava, feliz, ao lado de Daniela. Como esta é tratada? Errei lá fora com ela. Tenho 23 anos e sou homem. A religião dela não permite fazer nada, confessou. Deparei-me no meio da fama e sou um gajo bonito, estás a ver? Deparei-me com uma cena que nunca tive, relativizei um pouco essa cena, fiz merda-sterisco, mas se ela está comigo é porque perdoou. Não tenho que estar para sempre a levar com essas críticas, considerou. Acho que é só a forma como gostamos um do outro que mantém isto vivo, mas é mau. Os meus dias são infelizes, não vale estar a negar, mas depois gosto dela e acho que sento exatamente o mesmo, completa. Curiosamente, a ouvir toda a conversa, estava Daniela.